Ok, ok, eu vou destilar o meu veneno. Ela tá com saudade do ratinho? É, ela tá com a saudade. Nádia Haddad que foi júri do ratinho, agora apresentadora do Bake Off Brasil. Será que é do bigode do ratinho? Ela tá com muita saudade dele. Como faz também a curiosidade da Nádia, pra ela não engordar, já que ela come tanto bolo, hein, dona Nádia? Antes de virar apresentadora do Bake Off Brasil, Nádia Haddad não tinha pautas tão doces quanto o reality de culinária do SBT. Muito bem-vindos mais uma vez ao Bake Off Brasil. A morena atuou como repórter policial em 2005 e chegou a ser baleada por uma submetralhadora enquanto realizava matérias no Rio de Janeiro. Nós encontramos Nádia Haddad no Teleton e conversamos com ela sobre esse momento tenso da sua vida. Antes, vamos mostrar como a apresentadora está cada vez mais gata. Você está com o corpo. Quando você chegou, eu reparei e falei, gente, o que ela tá fazendo que ela tá cada vez mais gata? Ai, obrigada, que delícia. Olha, acho que quando chega uma determinada idade, assim, a gente fica mais, assim, firme na academia, porque tem medo da força da gravidade. Então, mesmo gravando o Bake Off, eu dava um jeito de treinar, eu dava um jeito de me manter na alimentação adequada, porque eu comia muito bolo. Saudades do Ratinho? Muita, muita, muita. Sua cara? Eu tô muito feliz do Bake Off, assim, eu agarrei cunhas e dentes o projeto, mas no Ratinho, a gente se divertia horrores e a gente já tava há muitos anos juntos, né? Então, a gente virou uma família. Eu sinto falta da convivência, das gargalhadas, das palhaçadas, mas eu continuo sendo amiga de todos eles e fico com ciúme, sabia? Você está com ciúmes? Você acredita? É médico de Lola? A Lola é maravilhosa, mas aí quando eu assisto, eu falo, mas seus amigos são meus, sabe? Aquela coisa, aquela torcinha. Você já pediu pro Ratinho pra voltar? Mas não tem como. Eu não tive escolha, na verdade. Ninguém perguntou, você quer? Eles fizeram a lição direitinho. Agora, esses pequenos confeiteiros estão na grande final. Você passou por um momento muito conturbado, difícil, né? Por conta da profissão. Quando fazia policial, crime, enfim, você chegou a levar um tiro. Você sentiu medo de morrer? Nunca. Minha fé é tão forte, é tão... Eu digo, minha fé é inabalável. Eu nunca tive medo de morrer, porque eu tinha certeza que era um tiro pra minha vida. Eu tinha certeza de que aquilo seria transformador, de que seria realmente pra eu amadurecer. Então, eu virei a chave. Eu falei, não, eu vou pensar com a fé, com o otimismo, com a certeza da transformação e da minha sobrevivência, porque eu quero. Onde foi exatamente? Ó, entrou aqui. Eu fiz plástico, obviamente, e saiu nas costas. Tive que fazer aqui uma reconstrução, porque ficou, né, transfixou, então ficou bem feio. Então, aqui eu fiz uma reconstrução. Foi quanto tempo internada, quanto tempo? Olha, eu fiquei um mês internada e uns três meses, eu acho, em recuperação, porque eu tive que fazer muita fisioterapia respiratória. Então, acho que foi um total de uns três meses pra eu me recuperar e poder voltar às atividades normais. No momento, pensou em desistir da carreira, largar o jornalismo e fazer outra coisa? Nunca, nunca pensei, nunca associei, inclusive, esse fato, apesar de eu estar trabalhando no momento que aconteceu, eu nunca associei. Ah, é porque eu sou jornalista. Não. Aconteceu porque tinha que acontecer, se eu não estivesse ali enquanto jornalista, aconteceria de uma outra forma. Tudo bem, mas nunca pensei, até porque eu sou apaixonada pela minha profissão. Hoje eu sou jornalista no entretenimento e não vou nunca abandonar minha veia jornalista. Nunca, nunca, nunca. Nunca pensei, não. Nunca, nunca.